Bom, e aí galera, beleza? Eu voltei aqui pra dar uns avisos antes do vídeo começar. Primeiramente, eu queria me desculpar por ficar dois dias offline sem aparecer, sem postar vídeo aí no canal. Eu passei esse tempo todo sem postar vídeo, porque eu tava preparando esse vídeo aqui. Ele deu bastante trabalho. O desenho parece simples e tal, a pintura também, mas realmente, deu muito trabalho. Eu pensava que eu não ia demorar tanto pra fazer. Então, eu demorei três dias pra fazer esse desenho, né? Então, eu peço desculpas mesmo por ficar esse tempo sem aparecer e tal. Desculpa mesmo, né? Eu tava preparando um conteúdo bom pra vocês, galera. Com a pintura boa, um desenho bonito e tal. E querendo mudar, né? Um pouco, porque ultimamente eu só tava postando muito anime, muito anime, muito, muito, muito. Então, eu quis mudar, né? Como eu que tinha feito o vídeo do Batman, né? Eu decidi fazer outro super-herói, né? Aí, dessa vez, eu escolhi o Homem de Ferro, né? Espero que vocês gostem do resultado. Se gostarem, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam aí no canal. E, novamente, né? Deixem sugestões aí do que vocês querem que eu traga, né? Que eu trago aí pra vocês, não tem problema. Qualquer coisa, qualquer desenho, anime, eu tô aí. Eu tô aí pra fazer. Vocês que mandam no canal, vocês dizem o que eu tenho que fazer. Então, chega de enrolar. Bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.